Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Os moradores do bairro Pinverso enviaram nesta semana fotos da rua Melvin Jones, que com as chuvas do início da semana ficaram intransitáveis. Mas o problema não é de hoje. Mesmo com os serviços realizados pela Prefeitura, as ruas não têm condições de tráfego. Os moradores reclamam principalmente dos dias de chuva, em que sair de casa pode ser um grande problema. Música